Aham, pontuação, só pontuação, só pontuação, só pontuação, só pontuação do MyClub, a divisão não sobe não, é de pontuação do MyClub, para você subir de vank, Pjanic, é um futebol, Neymar, 3 a 0, 3 a 0 para mim, o ataque meio de atacar, ele sabe que tomar contra-ataque meio aqui é rápido. Ah, isso foi um pequeno interesse para configurar o final, e um bom entendimento entre os dois jogadores, e isso é prontamente instalado no campo de treinamento, e entregueu maravilhamente no dia de match. Carinhentos, 3 a 0 e eles estão em frente, Neymar com um golpe, e tem que aproveitar, depois o cara começa a atacar aí. Oh, ele realmente queriam isso, é uma tremenda jogada no seu parte, Peter, e ele está na verdade sendo uma bola certa durante o jogo. Ah, eu não sei, mas depois o cara vai começar a mandar toda hora a bola ao longo para o Traoré, se liga. Traureira está meio cansado mesmo. Passa ele por cima. A vossa vai. Parece que a treinar ele por cima. Mahrez. Caralho, caralho, caralho. Marés. Pô, uma amarelinha. Neymar. Para o encontro. Com sua cabeça, mas não poderia levar. Mais ou menos. Primeiro tempo acabou. 3-0 para mim. Caralho. O cara deu um fio só. Não. Isso. 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 É um fato. Coríntios. Muito bem em controle aqui. 3-0 e cruzando. Coríntios. Os jogadores. Estão tendo muito divertido aqui. Um longo jogo com seus suportes loíais. Tudo estava sentindo para isso. Tão que desculpas de seu irmão. Certo. Não é de errado. Olha que ele ia fazer um gol de cabeça. Olha mas de isso Jim Bagley. Bem, eu acho que o jogador tem toda razão para vir para aquele avanço. Então, apenas uma consolidação, ou não há um caminho de volta daqui? Não, não é necessário dizer que ele estava esperando uma bola melhor do que isso. Não, está no nível 23. Olha, está dando bug para mim. Pô, eu também peguei. Ah, meu Deus. Ele recebeu a última avaliação. Cologne, com a perfeita chance de voltar. Isso, certamente, parece apetitoso, bem dentro da futebol. Nada! Chance! Decento bola. E o jogador de futebol antes da próxima. Neymar, com o bola por cima. Ah, boa intercessão. Não vai brincar não, com o goleiro. Arrubado. O cara quer brincar com o goleiro? Não, sei lá, você está me zoando? Boa, boa. Boa, boa é do cara ainda. Muito bem para intervenir. Ape para frente. Agora é Neymar. Beleza controlado. Neymar, Neymar! Eu fiz um drible nele. Tentei colocar. Neymar. Neymar, velho. Eu fiz um drible nele. Tentei colocar. Onde. É o esso. Leve-feat. É um loose balão. Cologne Have made their intentions clear By leaving men up front Looking to play on the break Yeah, it's obvious that they're prepared to take a risk or two Hit into the middle That's not going to find its target Looks like a good ball through Looks to slip it through It's been intercepted And that will come to nothing Neymar tried to play it through Yeah, and the vision to get him through was all good But the execution of the pass wasn't quite right But importantly, he's holding his line until the very last moment And that will pay off I'll put the trone there now Se liga Botei o Payet, o Chamberlain e o Itaóé Botei o Payet, o Chamberlain e o Itaóé O Payet, looks like a good ball through The ball needed to be better there It's a wasted chance O Payet Oh, yeah, yeah Go out for a throw in Oh, he's in out of harm's way Oh, I'm almost like a motorcycle He has wanted better contacts Right in front of the goal like that He's gone and missed him I won't have to tell him that's not good enough E é Nassim tenta a through-ball O que é isso? Com o seu crédito, ele conseguiu entrar no espaço para terminar as coisas, mas a falta de esportes foi uma defesa gástrica. Então, será que esse é o começo de uma volta? Aqui ele está! Um ótimo entrega e um final para o match. Sim, eu só pensei que ele queria mais do que ninguém mais no piso e foi totalmente deservado. Ele deu tudo o que tinha. Deixar o cara fazer um, né? Bem, ele está triste. Um ótimo movimento pelo boss. É assim que você faz com o cara do meu carrinho. Esse cara dele já tem cartão, hein? O cara tem cartão, vai tomar vermelho. O cara está doido já, o argentino. Os argentinos gostam de perder para o brasileiro, né, velho? O cara. Toma. Muito bem tomou o gol! Hummm... Acho que ele foi colocado fora do lado! Sim, ele foi colocado! Seu gol-scoring celebrações vão ser cortados. A flaga foi colocada para fora do lado, mesmo que o refeiro não se encontrou ele direitinho. Desenvolvimento... E o remédio do lado do lado do lado. Não tem nada de fazer. Olha! Estou levando a pressão da boa! No final! Ok! Cai. Sua chance! Só a contra-maquina! Ele tá arrumando o time dele, né, juntando o time dele, juntando o GP. Isso, fazendo o GP e comprando o jogador no empresário. O cara tá certo. Sei lá. O cara tá certo, velho. O que o cara vai fazer? Vai derrubar a conexão? O cara pausou, velho. O cara vai querer derrubar a conexão. Tô até vendo isso aí. Tá certo, velho. Ó, velho, esse cara aí, mano. Pausou o jogo. O cara pausou o jogo aqui, velho. Vem no final do jogo, arrombado. Ele tá querendo derrubar a conexão, ó. Vai conseguir, não. Vai, velho, do, 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 do argentino. Vai, velho, do, do, do argentino. Pera, velho, tô no menu ainda. O jogo. Vem no final do jogo. Tá certo. Tchau.